E essa notícia vai pra você. O Cine essa semana está disponibilizando 147 vagas de emprego. Você que está em busca do seu primeiro emprego, ou então está em busca de um emprego melhor, um emprego novo, vem aqui e confira agora com a gente da KTV as vagas disponíveis. Para a cidade de Chupenguaia são 35 vagas para auxiliar de produção, 4 vagas para Magarefe, uma vaga para serrador de carcaça, 3 vagas para faqueiro de miúdos e abate e uma vaga para auxiliar operacional de graxaria. Na cidade de Rolim de Moura, uma vaga para mecânico de manutenção industrial 2, uma vaga de eletricista e 10 vagas para auxiliar de produção. Na cidade de São Miguel do Guaporé, 10 vagas de desossador, 50 vagas de auxiliar de produção, uma vaga de mecânico. Em Santa Luzia, temos uma vaga para mecânico de caminhão e trator a diesel, uma vaga de eletricista automotivo e uma vaga de eletrotécnico. Na cidade de Cacoal, uma vaga de serviços gerais, 10 vagas para auxiliar de produção, 2 vagas de costureira, 1 vaga para deficiente físico, 1 vaga para operador de caixa, 2 vagas para serralheiro, 1 vaga para soldador, 4 vagas para garçom, 2 vagas de cozinheira, 1 vaga de copeiro e 3 vagas de empacotador. Para maiores informações, se dirigir ao Cine, que fica na Avenida Guaporé, na cidade de Cacoal.